Seguinte, eu vou mostrar aqui o procedimento de como lavar, como manipular e como tratar o seu tomate, como fatiar. Seguinte, pega o nosso tomate, já dentro da pia, aí você vai lavar um por um, certo? Em água corrente e tal, aí é esse momento que eu já vou selecionando o tomatinho que está mais feinho e vou separar ele para o molho, certo? Então eu vou colocar aqui nessa bacia aqui, eu vou fazer todo o procedimento de lavagem. Depois do procedimento de lavagem, a gente vai deixar o tomate de molho no hipoglorifre de sódio ou candida, né? A Anvisa mesmo fala que pode ser a candida, né? Tem aqueles hipoglorifre de sódio que eles dão no posto de saúde e também compra, né? Mas a candida é mais fácil, né? O acesso à candida é mais fácil para a gente. Candida, cloro... Geralmente, a Anvisa fala que tem que colocar uma a duas colheres para cada litro de água, tá? Então, você vai pegar aí o seu balde de medidor e vai fazer o procedimento, certo? Ó, tem uns tomates aqui, ó, que é muito feio, tá vendo? Mas tem uma parte dele que está boa, tá vendo? Ó, está feio e está boa. Então, o que a gente faz? A gente corta, entendeu? Separa o que é para o lixo, certo? Ó, separa o que é para o lixo e coloca lá, ó. Ó, porque, ó, é muito tomate bonito, tá vendo? Para você jogar cola, tá vendo? Então, ó, coloca ele com o molho. É um tomate bom. Continua lavando, certo? Ó, lava todo o tomate. Ó, e aproveita todinho o tomate, tá vendo? Ó, arranca as partes feias. Vai para o molho, certo? Ó, ó, parte feia, ó, arranca. Ó, o restante de tomate bom vai para o molho. E aí você vai fazer isso que vocês veem todinho, ó, ó, na caixa toda. O que é de fatiar, ó, ó, esse tomate feio, ó. Ó, você vai, ó, cortar essa parte feia, ó. Corta essa parte feia, ó. Entendeu? Cuidado, ó, para não se machucar. A faca bem afiada é importante, ó. Ó, ó o tomate bonitão agora, tá vendo? Eu não posso jogar aquele tomate fora. É que isso aqui, ó, ele faz parte do meu lucro, tá vendo? Mas tem os tomates, ó, aqui, ó. Às vezes você acha que está muito feio, ó. Ó, aí vamos ver, vamos cortar ele para ver. Ó, já melhorou. Aí, ó, sobrou essa casca. O que eu faço com essa casca, ó? Ó, às vezes você acha que o tomate está velho. E aí é só superficial, ó. Ó, como ficou bom, ó. Isso aqui eu comeria agora, se fosse o caso, entendeu? Ó. Corta o tomate, ó, a parte feia, ó. Ó, que sobra, ó. Vai para o molho. Isso aqui você consegue aproveitar a boa parte da sua caixa, certo? O tomate, quando você comprar caixaria fechada, você perde muito tomate, entendeu? É, porque geralmente, muitas das vezes, você compra um tomate que em cima da caixa está bonitão, mas quando chega no meio, no fundo, fica muito ruim. Ó, vou fazer esse tampoginho aqui, ó. Vou terminar esse serviço aqui. Ó, vou encher de água. Eu sei mais ou menos quantos tem essa bacia. E vou colocar a colher suficiente da candida. Aqui, a Anvisa, ela não autoriza você comprar essas candidas, assim, que vende no... Nas lojinhas que vende de rua aí. Mas eu acho que todo mundo compra essas candidas aqui. Dificilmente a pessoa compra no mercado, certo? Mas é candida também, certo? E aí eu vou colocar algumas colheres disso aqui e tal. Vou deixar de molho aí por 15, 20 minutos. Aí você corta. Aí você corta. Aí você corta. Aí você corta.